Essa minha é minha função, ei, tu se apegou em mim Ei, ei Nega, nega, eu sei que tu me quer porque eu tô muito elegante, é Minha cintura é ignorante, tu já me avistou de longe, mulher, é Eu sei que tu quer sentar pra mim porque eu tô na moda Tô lançando as braba, tô, tô lançando as foda Feitada, ela corte pra destagar no meu vulgo Quem me zera o bala, isso me deixou mais puto Ela tá ligado que os menor é maroleto Onde a vista o balão é subir